Fala galera, beleza? Estou aqui no site da Neshtop.com com novidades todos os dias pra vocês, mano. Aqui eu vou entrar aqui na aba facas pra mostrar uma coisa aqui que vocês sempre perguntam, mano. Qual a faca preferida que eu utilizo no jogo? Sempre vai ser a Butterfly, mano. Aqui você entra aqui na aba facas, Butterfly e vem aqui, ó, comprar. Vai aparecer aqui em cima, certinho, bonitinho, você vem aqui em item e vê carrinho. Após ver carrinho, aqui vai estar a sua compra, galera, e vem aqui utilizar o cupom. Escreve ALIARTS, utilizar o cupom e, ó lá, cupom utilizado com sucesso, galera. É isso aí, ó, mais de R$32,00 de desconto, galera. Você entra agora na Neshtop.com e compra sua skin favorita com o cupom do canal. Eu vou tecar ali, eu vou tecar o Dazzle. Ah, lá foi o Rico. Sobrou o Dazzle com o vidro de vida, Oscar Schmitz. Vai, é hora, é hora, é hora. Se consagra. Se consagra, moleque. Ah, vai se foder. O cara tava com quatro. Quatro de vida, brother. Quatro de vida e uma Mac 10. Ah, vai... Porra, mano. Porra, na moral, brother. Na moralzinha. Na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha mesmo, mano. Senhor ou... Não tem um Mid, Mid here. A B connector. Connector, sim. O under connector. Dinked, Tim. Um, um Dink, esse cara é Dinked. Um é 1 HP, um é car, um AK. A B, at B, 1 HP. Eu acho que ele é 1 HP. Ele tem a Asamo, também. Um dos Fireboxes. Não tem um Dink. Esse cara ct-se. Oh meu Deus, eu estou digando todo mundo. Um mais diga, um mais diga. Oh meu Deus, eu estou digando todo mundo do planeta. Give-me a última. Give-me a última. Não. Let's go! Vem B, vem B. Cavernes não... Cavernes default da A. Pode ver, pode ver. Pra tapar o L pra mim, tá? Capete. Code 0 style! 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 Eu não partilhei a stream, mano. Code 0 style! Só que é mesmo, tipo, só real aí agora. Viste eu a desviar-me no mic? Eu estava-me a desviar assim. Pessoal, puto, olha para as pigas. Saudades do Windows sem ser famoso e a fazer conteúdo decente. Puto, eu não admitia. Oh puto, vocês... Que ticumboiado. Eu não admitia. QM A! Olohu! Poder, né...? Pessoal, tá certo, tá? Certo. Fuss. Parece que parece que o Berserk iria aqui. Então, honestamente, eu me pergunto, como essa Nade, que foi aqui... Eu fui Que isso, mano Nem vi Ele tava no carretelzinho, mano Caralho, mano, você deu um duplo Mortal, caralho Um duplo Um duplo Mortal, caralho Caralho, mano Ele deu o jump do Naruto Daiane Daiane dos Santos Brasileiro Eu vou cociar Caralho Afro seren To B biegue B Zapsam Podstralę CT zapsam Jeszcze jeden, bomba Musimy dojechać Patrząc w górę Oni otwarty wrócą, drabom To CT jest Bombę mam Niechem no chcem Ska No iż Ale jak ten gościu Dozono Jeszcze Três no bomb A K marotou A K marotou Dozono Letrzeste Posi 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 Come Oh, hey. Oh, hey. That's such a horrid angle to take from Issa, but he's still been able to find the Firth on a red hide wall. They expect Fates, and there's the Deague chiming in with one. Now trapped and trying to buy time. Doesn't manage it. A dead fox. Formally, one of Fates' teammates does dispatch of him. Now left in the 1v2. Romy and Luke left to try and overturn. He knows they're one of these players. I think he spots them both there on the jump on up. Time ticking down, and Plink, no, they're on the clock. The spray transfer comes through for dead fox. He's going to line them both up. Three kills for him there. Two for Issa as they manage to clutch that out in a two versus four. Hellraise is... No, they're going to owe those two a drink after this one, I think, as they manage to keep them in that round. But they find themselves a fourth round in spite of Issa's best efforts. My goodness, though. I mean, it doesn't matter how low this man is. He's still able to put... He's on car. He's pushing... I'm not joking. You saw it. I asked him to drop me with the voice, and he looks directly at me and says... Oh, yeah, maybe. Yeah, he's on me on D. He push B. He push B east. He can challenge B, I think. Maybe I can go short. Maybe I can go short. He's out, 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 out. He's dead. He's behind you, behind you, behind you. Oh, shot. Fuck. He's literally... That's... He's just gonna go short. He's on the side. I'm on the side of the middle. one of the other... He has the two bombs. E aí Das gibt's ja gar nicht Das kann ja wohl nicht wahr sein Die vierzehnte runde Für Plink Und jetzt wahrscheinlich kein Geld mehr By Pro100 Nada? Ai meu Deus, que dor! Ui! Deus do céu! Ui, cheaters! Colhões na cara! Queres drop impact? Ah, simples Pessoal, nós vamos ensinar aqui agora uma smoke Que nem sempre muita gente conhece E eu peço então o vosso... A vossa atenção, ok? Juntam-se aqui Olha, foi quicado Foda-se! The fuck, bro! A culpa é do Bruno Bum, pessoal! Vamos aos react! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.